opa estou aqui demonstrando o meu home theater on kill ht s 5600 fazendo uma breve apresentação zinha dele aqui esse é o subwoofer ativo aproveitar que eu estou mudando para casa nova e fazer um vídeo com ele aqui desmontado alto-falante baixo do woofer são 7.1 muito bom potência qualidade de som inigualável depois eu vou fazer um outro vídeo com ele já instalado na casa a sala agora é um pouquinho maior então vai ficar muito bacana aqui as entradas dele completo só não tem internet mas ele tem peste o 3d usb para você fazer streaming de músicas com seu celular via bluetooth você ouve o mp3 é muito bom mesmo a madeira as caixas de madeira tem melhor qualidade de som é isso aí pessoal é isso aí pessoal é isso aí é isso aí